COMERCIAL Bastas de Viseu? Por quê? O que é que aconteceu em Viseu? Ainda não se sabe bem. Uma miúda desapareceu ontem. É uma história brutal de um amor contrariado e dos efeitos destrutivos do orgulho, do ciúme e da vingança. O que é que queres mais? Queres tudo o que tu quiseres. Ela decide perder a virgindade exatamente dois anos depois da morte do pai. E ambos tatuam essa data no braço. Não a data em que começam a namorar, mas a data em que fazem sexo pela primeira vez. Ele tem enviado mensagens lindas. Cris, estás sempre com essa conversa. Ah, tão especial. O amor é isto, o amor é aquilo. Molas, às vezes, parece perros no conto fadas. Estás a dizer que eu tenho de ser como as outras pessoas? Tenho de habituar-me a ter menos do que aquilo que quero. É isso? É. Eu não gosto disso. No que é que isso interessa? Tu claramente nunca foste uma rapariga apaixonada. Explica-me só. O que é que essa miúda tem de especial? Olha para o lado. Tens uma namorada do cara. Tens uma miúda linda de morrer. Que toda a gente gostava de namorar. Quem é que se anda a fazer a ela? Quem o matou? Ou lhe queria muito mal? Ou lhe queria muito bem? Eu só preciso que tu me digas uma coisa. Aqui. Alguns matam cedo na vida. Outros matam já tarde demais. Há quem dê pouco tempo ao amor. E há quem dê um pouco mais. Usa móveis, usa um punhão. O cadáver fica mais frio. Alguns comprei a sorte em lágrimas. E outros matam de olhar vazio. Não era tão romântico se eu te matasse agora. Isto não é amor. Não, não é? Nós não queremos ser assim. Prometo. Tchau.